Brasil, Brasil, Brasil! Passageiros, bichos de espera, 48 e 49. Opa, qual é, Vendôme? 48, aqui. Poxa, vou tomar um cafezinho que posso percorrer lá. Ô, beijinho, não dá pra você me arrumar mais dois lugares, não? Pessoa, só no próximo. Peraí, Miguel, troca comigo. Eu tenho que chegar mais cedo no rio. Vai, faz isso pra mim. Leva a marca, ok? Você não fica chateada, não? Não. Obrigado. Vem só, silme bobo. O que não acha que você está perseguindo os jovens, cheio do saco dele? Senhor Rogério Figueira. Senhor Rogério Figueira. Apareça a administração do aeroporto. A CIDADE NO BRASIL A impressão é que desta vez o Brasil ganha o tricampeonato, hein? É. Toda vez que a seleção sai daqui vaiada, ela acaba ganhando lá fora. Né? Vai pra onde? Hein? De onde você vai? Ah, vou pro centro. Quer aproveitar o táxi? Ah, aí. Não, por favor. O ex-presidente será fuzilado a qualquer momento pelo comando Juan José Valé, de origem peronista, que o sequestrou na sexta-feira e o considerou culpado na execução de 27 pessoas em 1956. O governo do general Mungania decretou ontem a pena de morte na Argentina. Carlos Lamarga é condenado a 24 anos de prisão em São Paulo por curto de armas. O presidente Mertz afirmou ontem que é preciso que se tenha bem presente que o desenvolvimento de países em processo de explosão demográfica não prescinde de atrair créditos internacionais de ajuda e investimento ou de exportar riquezas naturais visando ao aumento da renda nacional. A União Soviética lança em órbita terrestre nave Soyuz 9. Engraçado, a gente conversou esse tempo todo e não se apresentou. O meu nome é Jofre. O meu é Sarmento, só que eu não tenho cardão. Eu te procuro. Para esse carro! Toca esse negócio! Mete perto! Que isso? Que loucura é essa, rapaz? Deixa o saco, porra! Fica quieto! Encosta! Você tá louco, cara? Tá louco, porra! Para com isso! Não tem mais três! Beleza! Não tem mais! Não tem mais três! Não tem mais! Que isso vai fechar para o frio! E aí! Pai pa! Campeão de audiência do Escrete do Rádio. Alô, alô, amigos brasileiros. A seleção Canarinho inicia hoje, 3 de junho de 1970, no estádio Ralisco, na cidade de Guadalajara, a disputa da Copa do Mundo, visando a conquista do tricampeonato, já que o Brasil foi vencedor em 1958 e 1962. O Brasil joga pelo grupo... Gol da Checoslováquia! Oi, todo mundo sentadinho aí, todo mundo sentadinho. E atenção... Começou já? Não, 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 não. Chegou ainda? Ele pegou a del na minha frente? A seleção brasileira formará com Félix Pelameta, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza e Everaldo, Glodoaldo, Gerson e Miquelinho, Jairzinho, Tostão e Pelé. Um público de cerca de 80 mil pessoas presenciando o Brasil... As feras do Saldanha. O Zagallo não fez nada. Sabe o que eu soube? Tirado o Saldanha porque ele não quis colocar o Dario. Diz que o problema foi com o presidente. É isso aí. E como é que o Jornal não fizeram nada? Ah, tem guerrilha no Brasil, o Jornal diz alguma coisa? Jairzinho, craques excepcionais. Pela direita, a pelota é entregue na direção de Veseli. O perigoso ponteiro tenta escapar. Chegou ao limite da área perigosa. Bola atirada. Perdendo a Tchecoslováquia. A oportunidade é excelente. Bola com Jairzinho. Desce o furacão da Copa. Vai, Jairzinho, vai! Lá vai o Rei Pelé, caminhando descambado pela meia esquerda. Cruza o centro. Entra a cora! E atira pela liga de fundo. Perdeu a excelente oportunidade a seleção brasileira. Mas que estamos criando caminho para chegar ao gol, não tenham dúvida. A seleção brasileira desenvolve um futebol magnífico esta tarde no estádio de Jalisco. Brasil zero, Tchecoslováquia já tem zero. Provenci para que arrumem logo essa mesa. O que é que é isso? Bom, doutor Geraldo, a verdade é que o pessoal só espera algo que o senhor chegar. Passa amanhã. Muito bem. Diga aos funcionários que eles podem assistir ao jogo. Gol da Tchecoslováquia, Petras, camisa número oito. Estão dispensados do trabalho por hoje. Sacanagem, perdemos um gol. Gol da Tchecoslováquia. Tio zero, Petras, camisa número oito. Mas o gol da Tchecoslováquia não abate o ânimo da seleção brasileira. Vem para a conta da carga. Vai, Pelé está na meia lua, foi causado. É falta contra a Tchecoslováquia. Caminho, Rivelino, chuta, gol! Brasil! 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 Lindo, lindo! Mestre levanta a Pelé, correu no peito, vai marcar a tireira. Gol! Alor, estou com tua mão do namorada. Estou com tua senhora. Justinho para mim. Gat大 Mário! 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 Gat big Jat do mesmo! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! 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 Não me procure mais. O que é isso? Ficou louco? É isso mesmo. Eu não quero mais ver você. Por quê? Por favor, Miguel, não faça mais perguntas, sim? É outro. Não. Sua vida, eu já disse, tudo bem. Sua independência, eu não vou me meter. Suas reuniões de grupo. Você pensa que vai resolver todos os problemas do Brasil, não é? Tá bom, tá. Eu não concordo, mas eu não me meto. Eu atrapalho alguma coisa? Não adianta, Miguel. Você não vai entender. A impressão que você me dá é que você quer viver a tua vida inteira como estudante. Ah, meu bem. Eu amo você. Eu também amo você, Miguel. Esse é que é o problema. Não dá pra entender, né? Não, não dá pra entender. Oi, que dá pra saber. Oh o que é isso? Não dá pra entender, Miguel. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender, Miguel. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Porque você tem tudo e não vai entender. Não dá pra entender. Não dá pra aprender. De Angelo, quando você pega, é. A nossa visão de mundo é muito parecida. Mas não dá, Miguel. Você acha que as coisas mudam sozinhas? Tchau. Não, não, não. Eu não sou mais criança. Eu sei que não vou mais encontrar alguém como você. Pois então participa, Miguel. Miguel, vem comigo. Cada um tem sua hora e sua vez, lembra? Às vezes essa hora aproxima a gente. Outras vezes nos separa. Por favor, Miguel, deixe o meu braço. Por favor, Miguel, me deixa. Para com isso, Miguel. Eu não gosto disso. É melhor você abrir a porta. Marta, o que você está fazendo aqui essa hora? O Jofre não apareceu até agora e a polícia esteve lá em casa. Polícia? Essa é a Mariana. Minha cunhada. Oi, oi. O Jofre está sendo procurado, Miguel. A senhora conhece? É amigo do seu marido? Ou trabalha com ele uma pessoa chamada Sarmento? Nunca ouvi falar. Por favor, estou nervosa. O que foi que meu marido fez? Ontem, houve um acidente de táxi na cidade. Morreram o motorista e um tal de Sarmento. Ao que tudo indica, o seu marido estava nesse táxi. Foram vistos três indivíduos. Só que o terceiro desapareceu. O que é que isso tem a ver com meu marido? Por coincidência, um cartãozinho do seu marido foi encontrado na mão de um dos mortos. Isso é suficiente para incriminar alguém? Sarmento nós não sabemos quem é. Mas o motorista tem antecedentes criminais. Problema de tóxicos. A senhora sabia que o tóxico está ligado? Até com subversão? Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Meu marido não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra. Não? E onde é que ele está? Por que ele não atendeu a intimação? Não sei, eu não sei. Ele devia ter chegado ontem. Senhor delegado, aconteceu alguma coisa com ele. A gente estava em São Paulo, não tinha lugar no mesmo avião. Ele veio na frente e eu vi quando ele entrou no avião. Jofre Godoy da Fonseca é o senhor? Eu já disse para o senhor que eu sou o irmão dele. O senhor Jofre é obrigado a vir aqui pessoalmente. Podem ir. Se o seu marido está escondido e se a senhora sabe onde ele está, diga para ele vir aqui depressa que a situação dele está ficando cada vez pior. É só. Estou quase acreditando que a senhora não sabe onde está seu marido, dona Marta. Por favor, por aqui. Mas a gente acaba encontrando ele. Escreve aí. Dona Marta da Fonseca e o senhor Miguel Godoy da Fonseca compareceram a esta DP atendendo a intimação feita a seu marido, Jofre Godoy da Fonseca. Ponto. Declarou a dona Marta desconhecer o paradeiro de seu marido. Registrado com esse nome não tem não. Mas no CTI tem dois em estado de pombo que ainda não foram identificados. Fonseca, Fonseca, hoje não entrou. Ontem também não. Anteontem não. Aqui não. É o pai da senhora? Meu marido. Sumiu, né? Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais louca! Você já esteve ali? Conhece aquela casa? Não. Eu não conheço São Paulo. Como é que você sabe que é São Paulo? Cala a boca! Vem! Não sei. Tem cara, parece, não é não? E essa moça? Não sei quem é. Pois ela te manja. Cansou de te ver com o rezende. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O rezende eu conheci no avião. Mentira! Foi aqui. Aquele ali é você, não é? Eu não conheço esse cara. Eu não tenho nada a ver com o rezende. Mentira! Olha lá você ao lado do rezende. Não é você? Tem? Não. Não, não! Pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. Me deixa ir embora daqui. Eu não tenho nada pra falar, porra! Me respeita! Não respeito, porra! Cala essa boca! Não calo! Me respeita, seu puto! Eu não vou te respeitar. Eu não vou te respeitar, porra! Você vai me respeitar, sim, senhor. Alô? Alô, Marta, tua mãe. Oi, mãe. Como é que tá Friburgo? Aquele pilantra já apareceu? Oh, mãe, não fala assim. O Jofre sempre foi bom marido, bom pai. Não existe homem que preste. Você já devia ter aprendido isso. A gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Seu marido nunca me enganou. Sonso demais para o meu gosto. Bom, se precisar de mim, é só chamar. Tá bom, se precisar eu chamo. Não, não é nada disso, não. É coisa muito mais séria. Ah, tudo bem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Meu aviso. Ah, meu Deus do céu, que pesadelo. Alô, alô, Realê. Aquele abraço... Alô, alô. Alguma coisa? Até agora, nada. Na firma não apareceu. Eu tenho comprado jornais todo dia. Como é que duas pessoas morrem e os jornais não falam nada? Vai ver a própria polícia que não deixa. E eles podem fazer isso? Censura, Marta. Dizem que estão preparando luta armada. É, luta armada. Por que que não sai no jornais? Aí, Romer. Marta pensa que nós estamos na Suíça. O que você quer dizer com isso? O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, Marta, nada. Tô dizendo que existe censura. Só isso. Oh, meu Deus. O que foi que fizeram com o Jofre? Alô. É, é assim. Modelo? Que modelo? Nada, polícia? Sou. Sou, sou cunhado dela e irmão dele. É, irmão. Como? Encontraram alguém parecido com o Jofre. Como parecido? Onde? Tá, tá ok. Eu vou até lá. Até lá onde? Instituto Médico Legal. Não. Que engraçado, né, dona Marta? A gente desconfiando da senhora e a senhora desconfiando da gente. Também, tanto bandido, tanta violência. É natural. Dizem que isso já tá no sangue. Também? A gente foi valorizado por quem? Português, bandido e degradado. Na mistura com índio, crioulo? Não, não é na área. É, é isso aí. Eu nunca vi como mais safado. A senhora, por exemplo, pode ter vivido anos e anos com o seu marido e conhecer muito pouco a respeito dele. Brasileiro, dona Marta? Não presta mesmo. A gente acaba agarrando o seu marido, dona Marta. A gente acaba encontrando ele. Sabe quantos corajidos tem nessa cidade? Filhares. Condenados, ladrões, terroristas. Tudo solto na rua. É muito trabalho. A polícia não dá conta. Mas no que eu puder ajudar, eu tô exorto. Obrigado. É bom saber que tem alguém da polícia interessado. Você não tem um tio que é general? Ele podia dar um réu. Quem sabe ele tá preso. Cara, Miguel, se ele estivesse preso, por que ele estaria sendo procurado? Hoje em dia está todo mundo prendendo todo mundo. Seu tio aí deve saber disso melhor do que eu. Que tem muita gente presa, tem. Todo mundo sabe disso. Eu não sei de nada. Cara, Rubens. É sim. Quem sabe teu tio localize o Jofre? Você não podia falar com ele? É, podia. Só que eu não tenho o telefone dele aqui. Rubens, deixa de papo. Seja franco. Diga logo que você não quer se envolver, não enrola. Perdeu o número, Olga. Você precisa dar um jeito nessa empregada, não é? Ah, Rubens, vá à merda. Bom, tudo bem, eu dou um jeito. É o que ele pode fazer, né? A Olga não consegue encontrar o caderno do endereço. Mas eu consigo falar com ele. E qualquer coisa eu te digo. O que é isso? Rapaz, não faz isso. Pode se machucar. Eu queria falar com você. Cervejinha? E o sujeito que morreu, quem era? Ninguém sabe. Documento falso no nome de Sarmento de tal, não existe. Mas e os tiros, como é que o senhor explica? Tiro? O delegado não falou nada disso pra gente. Isso aí é um débil mental. Tem mania de testemunha, né? Tá querendo aparecer em jornal. Você viu eles atirarem no carro? Eu vi. Deram duas metralhadas pro lado de lá. Quando o táxi parou, dois sujeitos pegaram o cara que escapou. Ô, rapaz, para de contar a história aí, rapaz. Tu tá ficando maluco, hein? Vambora, seu Miguel. Muita gente viu. Tá todo mundo é com medo de ser testemunha. É cagaço. Cagaço da polícia. Mas eu não vou tirar o meu da reta, não. Se o senhor quiser contar comigo, pode contar, meu amigo. Seu Miguel, você não vai gastar o seu dinheiro à toa. Eu vou lhe dar um conselho. Sai dessa. É, sai dessa. Fica na sua. Deixa esse trabalho por conta da gente. Mas como? Meu irmão desapareceu. Nem a polícia sabe onde ele tá. Como é que eu posso ficar parado? Olha, pra lhe dizer a verdade, eu não sei nem se esse caso vai ficar por conta da polícia do Rio. Daqui a pouco a gente recebe ordens pra deixar o caso por conta da polícia federal. É, mas não se preocupa, não. Eles são muito eficientes. Ficar na sua, hein? Senhora Sarmento! Senhora Sarmento! A senhora assinia aqui, por favor. Só entregue-se daqui ao funcionário. A gente mesmo. Mulher dele? Sou. Está aí, Chim. Está aí, Chim. Não, não é ele. Luiz, quem é? Estou procurando o marido. Chama Sarmento, mas é outro. Luiz, eu acho que essa senhora já esteve aqui com o Moreira, hein? Miguel, é a Marta. Obrigado. Alô, Marta. Você foi lá? Fui. Morri de medo, mas fui. O tal Sarmento foi morto, Miguel. Essa história está muito mal contada. Isso eu já sabia, ele foi metralhado. É, metralhado. Miguel, tem gente me seguindo. Não, fica calmo. Deve ser a impressão sua. Agora, faz o seguinte. Vai lá pra calçada do passeio que eu já estou indo pra lá. Alô? Marta! Alô, 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 Marta! Eu já estou procurando A senhora está presa. E então, dona Marta? Como é que a senhora explica isto? O senhor é que tem que me explicar. O senhor falou que o homem morreu de acidente e ele morreu mentalhado. O garçom do bar, a única testemunha que se apresentou, sumiu. E ninguém sabe informar nem o endereço. O senhor sabe muito bem que meu marido não chama Sarmento. Eu só queria ter certeza que o senhor estava mentindo e agora eu tenho. Eu quero o meu marido. A polícia é responsável. Tem que encontrar o que foi que aconteceu com ele. Eu estive no sindicato e também soube que o motorista de táxi não tem antecedentes criminais como o senhor falou. Então, seu delegado, como é que o senhor explica isso? Eu já disse pra senhora que quem faz as perguntas aqui dentro sou eu. É melhor a senhora deixar as investigações por conta da polícia. Vá pra sua casa e fique quietinha. Senão a senhora vai se complicar e muito. Vai por mim. A ficha dele é muito boa. As informações do BRH são ótimas. Agora, esse negócio de segurança hoje em dia é uma coisa muito séria. Vocês são loucos. Não existe a menor possibilidade do Jof ter se envolvido com um problema de tóxico. Muito menos com subversão. Foi uma hipótese que eu formulei. Absurda. Completamente absurda. Mas então ele vai aparecer. Um homem como o senhor, com a sua condição, o senhor é muito respeitado, tem trânsito com o ministro, com o governo. O senhor pode ajudar. Eu não posso usar os meus amigos e sair perguntando pro marido que fugiu de casa. Pra mim, esse assunto está encerrado, senhor Miguel. Encerrado. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado pelo seu interesse. Vamos com calma, Miguel. Vamos com calma. Você precisa ver que o país está vivendo um momento de exceção. Doutor Geraldo, não pode se expor. Se expor como? Vamos que você tenha razão. Que ele seja um subversivo. Ele não é subversivo, porra! Sr. Garcia, o senhor pode entrar, por favor? O que eu quero dizer é que, mesmo que fosse, ele é meu irmão, teu amigo, teu colega de trabalho. A gente tem que fazer alguma coisa. Você vai falar pro teu tio, não? Não, eu não achei o telefone. Eu ligo lá de casa. Doutor Rubens, doutor Geraldo está chamando. Calma, meu bem. Não fica assim. Não gosto de te ver nervoso. Sente-se, Garcia. Comunique ao DRH Já que o senhor Miguel está despedido. Avise-lhe. Ah, e o senhor Jofre, se aparecer, também. Se não aparecer logo, melhor ainda. Rua! Jofre! 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 Vai falar agora. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Agora eu quero ver se você fala ou não fala. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sempre fui neutro. Apolítico. Nunca fiz nada. Nunca... Nunca fiz nada contra ninguém. Eu não sou dos que são contra. Eu sou um homem comum. Eu trabalho. Eu tenho emprego. Documento. Tenho mulher. Tenho filhos. Eu pago imposto. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Logo comigo, porra. E os meus direitos? Uma coisa dessas... não se faz. Com ninguém, porra. Com ninguém. Com ninguém. Dois a um ganhando o Brasil no placar de Jalisco. Avança Jairzinho pela direita e entrou na intermediária. Ela tenta receber pela porta, deixou, chutou. Vai entrar, ganhou! De Alberto? Oi. Os companheiros me chamam de Tânia. E o Resende, hein? Pois é. Custa acreditar que o Resende tenha caído. Cara bom. Incapaz de uma maldade. só pensava nos outros, os homens não perdoaram, mandaram fogo, mas se tivesse pegado ele vivo, tinha sido pior. É, você tem razão. Vem cá, quem era o companheiro que estava com ele? Ninguém sabe. Um amigo meu, vai andando, me dá um minuto. Bom te ver. Desculpe, Miguel, mas eu não posso falar com você. Tchau. Mas Pedro, por que você vem fugindo sempre? Posso, Miguel? Por favor. Eu te amo. Eu também te amo. Não é bom fora? Não é bom fora? Me ajude, por favor. O doutor Geraldo é importante, conhece gente importante. A senhora me ajuda. Claro, meu amor, claro. Desculpe incomodar. O que é isso, minha querida? Hoje à tarde, lá no escritório, o meu cunhado ficou um pouco nervoso. E o doutor Geraldo o despediu. Será que a senhora podia fazer alguma coisa? Bom, minha filha, em questão de trabalho, eu não me meto. O Geraldo sabe o que faz. Ele me disse por acaso, porque ele não costuma me contar dessas coisas aqui em casa, que mandou despedir dois hoje. Dois? E a senhora não lembra dos nomes? Ah, não lembro. Não é Jof, não. Um tal de Miguel, que deve ser o seu cunhado, né? E o outro lá, não sei o que, Fonseca. Mas Fonseca é meu marido, o Godoy da Fonseca. Ah, é? Bom, então eu não sei. Devo estar enganada, não é? Mas Fonseca não é o seu cunhado? É, mas eles são irmãos. Os dois são o Godoy da Fonseca. Ah, então o outro não é Fonseca, não. É, quer dizer, eu devo estar enganada. Não tenho certeza. Pode ser Fonseca e não ser Jofre, não é? Não, não é Jofre. Eu tenho certeza. Sobre o Jofre, a senhora me ajuda, então? Eu vou conversar com o meu marido. Pedro, acalme os cachorros. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrarem o Geraldo. Dizem que tem uma lista. Pronto. Vá sem susto. Por que é que você tem de receber esse tipo de gente, hein? Parece débil mental. Mas Geraldo, o que é que você quer que eu faça? Esse tipo de gente existe. Pois não. Que é isso? Que é isso? Quem é o senhor? Peraí, que é isso? Que é isso, meu amigo? Vem salvação. Não, peraí, peraí. É uma questão de hábito, seu Miguel. Deve dos tempos dos Getúlio, que eles têm essa mania. Deve dos tempos da P.E. E eles tratam as pessoas assim. Uns são muito grossos. Outros são mais educados. Mas o senhor ainda não viu nada. O senhor sabe, seu Miguel, que o país está atravessando uma fase muito difícil. Dá pra notar. Por favor, não interprete mal a minha gentileza. Ele disse que os jornais estão sob censura. O senhor tem acesso às notícias que os jornais não publicam? O senhor já leu a receita de bônus do Sá de São Paulo? O senhor tem algum amigo jornalista? Amigo, amigo, não. Um conhecido. De que jornal? Jornal do Brasil. O Globo. Repórteres. Colunistas. Classificados. Um ou outro jornalista, de vez em quando, fazia uma entrevista sobre os nossos trabalhos. Que tipo de trabalho? Máquinas, motores. Afirma que eu trabalhava, constrói estradas no Brasil inteiro. Estradas? Trabalham com explosivos. Também. O senhor viaja muito? Bastante. O que o senhor está querendo dizer, hein? O que o senhor sabe sobre luta armada? Luta armada? Eu? Nada. Qual é a organização terrorista que o senhor conhece? O que não conhece? O que eu tenho que ver com terrorista? Há dias o senhor afirmava que estão preparando luta armada no país. Eu? Sim. E que a polícia não deixa publicar a notícia. Quando? Onde? O senhor tem muitos amigos? Não. Pensei que eu tivesse mais. Onde está seu irmão? Desapareceu. Por quê? O senhor sabe anetar? Seu irmão conhece muita gente? As mesmas pessoas que eu. Trabalhava junto. Seu irmão alguma vez demonstrou interesse por ideologias exóticas? Como o senhor definiria seu irmão politicamente? Há políticos como eu, como o senhor. O senhor é muito engraçadinho. Quero lhe prevenir que nós não estamos brincando. O senhor já me preveniu. Tome cuidado com suas palavras. O senhor não sabe. Nós estamos em guerra. E os nossos inimigos falam português. Não têm sotaque. Não são de outra raça. São como nós. Daqui mesmo. Brasileiros. Mas traidores. O senhor está livre. O senhor não pode sair da cidade. Se tiver notícia de seu irmão, avise. De agora em diante, nós também estamos procurando por ele. Aterro da ponte Rio-Niterói será concluído antes do prazo. Sequestradores do embaixador alemão revelam nomes dos 40 e exigem embarque em 36 horas. Governo aceita a troca de presos. Os principais suspeitos são Carlos Lamarca, Joaquim Câmara Ferreira, o velho... Miguel, onde é que você andou que eu estou te procurando desde ontem? Não, foi dar uma volta. Eu te conheço, Miguel. O que foi que você andou fazendo? Falou com a mulher, o que foi que ela disse? Você vai fazer o possível. Quanto ao Jofre. Quanto a mim, não se mexe no trabalho do marido, não? É. Não vai fazer nada com esses filhos da puta. Ah, desculpa. Agora é moda falar palavrão com mulher também. Você acha que algum grupo terrorista pode ter sequestrado o Jofre? Tá maluca, Marta? Que importância tem o Jofre? Pra você, ele é a pessoa mais importante do mundo. Ela falou que morre de medo que sequestrem o doutor Geraldo. Como o Jofre trabalha com ele. Doutor Geraldo, doutor Geraldo. O Jofre é o Jofre. Um é patrão e rico. Tem responsabilidade com essa merda toda aí. Outro é empregado e teso. Quantas pessoas foram despedidas ontem lá na firma? Que eu saiba, sou eu. Ela disse duas. A outra, ela chegou a dizer que se chamava Fonseca também. Será possível? Você falou com o Rubens? Não. Alô. Alô, Alba, Miguel. Se eu quiser falar com o Rubens, ele tá? Com o Rubens? Não, ele tá assim. Um momentinho. Alô. Alô, Rubens. Você falou pro general? Não. Tudo bem. Obrigado, viu, Rubens? Miguel. Miguel, o que você vai fazer? Procurar o Jofre. E agora procurar emprego também, né? É fogo, né? Vem cá, Rubens. Você não achou um pouco forte o doutor Geraldo me despedir, não? Miguel, você foi grosseiro com ele, não é? E não foi a primeira vez. Só porque eu falei em subversão? Eu já te disse que a empresa tá renovando os quadros. É natural que eles mandem embora. Quem responde é o patrão. E o que ele tem que ver com subversão? Por que ele despediu o Jofre também? O que foi que te disse que ele mandou despedir o Jofre? Miguel, o general está no sul. Eu não consegui falar com ele. E eu tenho que andar, porque eu já tô atrasado. Tudo bem. Tudo bem. Mas o doutor Geraldo me despediu só porque eu falei em subversão. Miguel, o que você tem que falar dessas coisas pelo telefone? Derruba o cardão. Você vai morrer sem nenhum amigo. Miguel, você tá escondendo alguma coisa de mim. Fui preso ontem. Me interrogaram a noite inteira. Mas o besteira que andei dizendo aí, alguém me dedou. Rubens? Não sei. Ah, não tem nada não. Me interrogaram e me soltaram. Também não tem nada que ver com o Jofre. A polícia também não sabe onde ele tá. Quer dizer que o Jofre também tá desempregado? Você acha? Acho. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Só queria saber qual é a do Geraldo nisso tudo. Qual é a do doutor Geraldo Braulen? O senhor não pode mexer aí não, amigo. Tá mexendo não, só abri. É, mas também não pode abrir não, meu. De repente dá um defeito aí, o prédio todo fica sem telefone. Qual é o apartamento do senhor? É, 201. Tá funcionando. Qual é o problema, hein? Não, deu um negócio aí no telefone, mas tá funcionando, não tem problema, não. Que fio é esse aí? Qual? Esse marronzinho aí. O senhor deu extensão a alguém? Não. Nem por um prédio aqui por perto? Não. Seu aparelho tem uma extensão. Foi autorizado? Tem outro aparelho ligado ao do senhor. E isso é proibido. Não, não deixe extensão a ninguém, não. Qual é o nome do senhor? Miguel. Miguel Godoy da Fonseca. Ah. Bem, de qualquer modo eu vou ter que notificar a companhia, né? Alô? Alô, Marta? Miguel? Olha, o meu telefone, você tinha razão, viu? Tá com defeito. Aliás, eu acho que é um problema que tá dando na região toda, viu? Qualquer coisa me propõe de casa, tá? Minha querida, o problema da subversão é muito grave. Nesse caso, eu tenho certeza que o senador não moveria uma palha, mesmo que se tratasse de um filho. Oh, meu Deus, quem foi que disse que meu cunhado é subversivo? Que meu marido é subversivo? Quem disse que ele abandonou o emprego? Ele desapareceu, é diferente. Houve alguma coisa, alguma confusão, não sei. Ele pode ter sido preso, mas eu tenho certeza que ele não tem culpa. Mas que ingenuidade, meu bem. Se ele desapareceu assim, de repente, só pode estar na clandestinidade. Ele está soltando bancos, sequestrando embaixadores. Não, não, meu marido não é assim. A senhora disse isso porque a senhora não conhece ele. Seu marido pode ser um monstro e a senhora não saber disso. Subversivo é assim. Aliás, dizem que eles têm uma lista de gente importante para sequestrar e matar. Eu não quero nem pensar nisso. Deus me livre que aconteça alguma coisa com gente nossa do nosso grupo. Mas meu marido pertence ao grupo de vocês. Ele trabalha numa empresa desse grupo aqui. Infelizmente, eu não posso ajudá-lo. Para querer fugir a realidade, acabamos de assistir a mais sofrida de todas as partidas que o Brasil disputou aqui no México. Todos nós tínhamos sede de vingança. Daquele 16 de julho de 50, quando perdemos a Copa do Mundo para o Uruguai por 2 a 1 em pleno estádio do Maracanã. Vinhamos com uma sede. O Nero Frick von Holleben voltou ontem à sua casa às 23 horas e 28 minutos. 123 horas e 28 minutos após ter sido sequestrado na rua Cândido Mendes. Esperamos que colimemos o nosso objetivo vencendo o próximo e último aniversário. Agora é todo dia, essa merda. Não se pode nem trabalhar. Os seus jogadores apareceram dentro de campo com mais sede, com mais garra, com mais vontade... Segura, eu não faturrei em nada até agora. Vamos lá, encosta. O taxe pode passar. Bora. O custo de vida no Rio subiu 1,4% em maio. O taxe deixa passar. Vai ser a foto. É fogo, viu? Sofremos demais. O Uruguai quando está com azar, um de baixo. Caga no de cima. Vibramos quando ainda na primeira etapa Glodoaldo empatou de maneira verdadeiramente impediata. Deliramos com o... Estreia hoje em Paris no circuito que compreende os cinemas Concorde, filme Ogué e Cartier-Latã, filme Paco Naima. Estou aqui com Pedro de Andrade, ministro da... Estourar o aparelho. Pô, eu estava rezando se eu consegui passar. O que foi? Você está ferida? Pô, tiroteio em frente ao bão. Vamos, vamos, vamos! A gana? O braço. O braço dela. Trim campeonato. Com as copas de 58 e 19 de setembro. Parabéns da seleção. Parabéns da força. Que delinco, meu Deus. Meu Deus, o que fizeram com você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma morte, sequestro, sei lá. A mulher do Dr. Geral já tinha me falado. Dr. Geraldo Brown, esse filho da puta tá metido nesse negócio, hein? Vai, vai pra casa, vai, Marta. Depois eu vou te encontrar, vai. Não, não, Miguel, para aí. Deixa eu descansar um pouco. Ô, conde. Tem café aí? Eu vou fazer um café. O que é isso, Miguel? Sangue. Quietinho aí. Vira essa almofada. Desculpe. Nós não tivemos outro jeito. A gente vai embora amanhã. Peração, já é quase meia-noite. Miguel, daqui a pouco vão pensar que eu também desapareci. Quer dizer que os teus amigos aí que eu tenho que ir embora? Senão as crianças vão ficar malucas e o pessoal lá em casa vai acabar me procurando aqui. A senhora vai ficar aqui. Até a gente ir embora. Não, peraí, peraí. Ela tem que sair, viu? Ela não vai sair daqui. Olha aqui, meu amigo. Vai me desculpar, mas tem problemas com os dois lados. Hoje eu tô achando um pouco demais. Deixa, D. Roberto. Deixa ela aí. Já é dia. Mariana, dessa vez você não vai embora. Solta meu braço. Você não se dá conta do que tá acontecendo com esse país? Como não me deu conta? Você acha que eu sou cego? É pior. O seu caso é de comodidade mesmo. Você acha certo lutar contra uma ditadura pra cair debaixo de outra? O que foi? O que foi? O que foi? É? É? O que foi? Vou abandonar a luta agora. Ficar aqui para me esconder um tempo, tudo bem. Mas aí você arranja um outro lugar também, tá? Eu venho te buscar. Você acha que dá mesmo para ficar aqui? Acho que sim. Quer dizer, não sei. Não por muito tempo. Daqui a pouco a gente arrumou outro lugar. Eu espero que você não se arrependa. A gente pode ter uma vida, Mariana, de verdade. Não dá mais, Miguel. Eu não sou mais a Mariana. E o seu irmão? Você tem alguma notícia dele? Ele caiu, não foi? Eu não sou mais a Mariana. Eu não sou mais a Mariana. Estou começando a gostar de você, rapaz. Vamos lá. Tá bom, mas agora a gente tem que ir rápido. Se não, vocês vão chegar atrasados. A gente ainda não vai gostar, né? Mamãe, você vai ficar triste se eu virar o tapouco que nem o papai? Oh, meu amor... 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 O que é que tá acontecendo aqui, hein? O que é isso? Peraí... Não é esse estilo rápido? Não é esse o saco? Peraí... Peraí, calma, calma. Amigo, nós vamos se empurrar. Olha, o senhor fica aqui, viu? Minha mulher está aí dentro. Já vi mulher de manhã. Isso não me assusta. Sei como é que é. Tudo bem. Tudo bem. Peraí, calma. Calma, hein? Oh, liga para o tio. Vai, André. O que é isso? Tudo bem. Rubem, faz alguma coisa. Tudo bem. Deixa tudo comigo, Olga. Tudo bem. O que é isso? Não empurra, folgado. Você não precisa de gravata. Peraí, meu amigo. Vocês sabem com quem vocês estão falando, hein? Meu tio general da ativa, ouviu? Oh, rapaz. Eu conheço todo mundo lá no DOPS. Agora, 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 agora. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia. Quem é o senhor? Toca. Que absurdo, meu Deus. Que absurdo. Onde é que isso vai parar? Que dengue, Olga? O que foi? O que lhe aconteceu? O que aconteceu? Vem cá, minha filha. O Rubens, o que que ele tem feito? Você vê alguma razão para isso? Não, tio. Nenhuma. O que foi? O Jofre, o marido da Marta. Ele desapareceu também. Ninguém sabe como. Desculpe, Olga. Eu tenho um compromisso agora. Eu te ligo mais tarde, tá? O marido dela. Você conhece bem. Por que o Rubens não me avisou? Você tem confiança nele? Ele não poderia ser um subversivo, por exemplo? Ah, tio, não. Pelo amor de Deus. O Rubens não queria te comprometer. Mas o Jofre é um débil mental igualzinho a ele. Marcelo! Fernanda! Mãe! 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 Oi, Marta. Oi, Mariana. O que é Miguel? Não está. Vai para o Rio. Vamos, vamos tirar essa roupa. Alô? Geraldo? Ah, meu Deus. Eu... Eu estou tão aflita. O que foi, querida? O que foi? Uma bomba. Geraldo. Aquela voz de novo. Disse que você vai morrer. Aquela voz horrorosa. Disse que vai colocar uma bomba do seu carro. Geraldo? Geraldo? Responda, meu bem. Alô? Alô, Geraldo? Quer dizer que eu não posso mais chover. Você nunca mais apareceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigada pela companhia, mas agora eu tenho que... Não, 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 peraí, eu te levo lá, eu te levo lá. Não precisa não, tchau. Miguel, você está me machucando. Diz o que você sabe. O que eu sei é a mesma coisa que você sabe. Ele não é amigo do doutor Geraldo, não é cliente, não é vendedor, não é nada. Ele vai lá apenas para receber dinheiro. Agora me deixa ir, porque se a tua vida já está complicada, não começa a complicar a minha. Não se assusta, não. Vem te pedir um favor. Quero que você me ajude. Você? Mas quem lhe deu essa intimidade? Você mesmo. Você vai ligar para o Garcia e marcar enquanto com ele. Nós vamos juntos. Alô, está na vela, por favor. Telefone direto. Por favor, eu queria falar com o senhor Garcia. Não, não é nada, não. Diga que foi o doutor Geraldo que telefonou. É. É ele mesmo. Obrigado. O Garcia não está. O que é o portão? Você espera. Eu não vou poder me encontrar com o Garcia. Eu não posso ir ao escritório dele. Eu vou ficar marcado. Marcado por quê? Falou que mete uma bala na boca. Eu não queria. Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso. Dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Seu verme. Por que você faz isso? Que organização é essa? Do governo? Não. São grupos. Que grupos? Pessoas. Voluntários. Entende? Por que você faz isso? Para quê? Eu sou obrigado. Há muita gente influente que contribui. E eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito. Perco as concorrências. Vou ser perseguido. A firma pode ir à falência. Eu sou obrigado a contribuir. Mas eu juro a você. Juro que não gosto disso. Não gosto. Você. O Jofre. Você é comunista, não é? Sua bicha louca. Que comunista, o cacete. Você. Você vai me matar? Telefone. Telefone está chamando. Alô? Garcia? Geraldo? Você me ligou? Sim, liguei. Eu queria falar com você. Tudo bem. Hoje à noite vai haver uma sessão. Está afim de ir? Bem, eu... Sessão? Sessão? Sessão do quê? Tem que, de vez em quando. Gente, alguns de nós, às vezes, participa. Participa do quê, porra? De interrogatórios. Hoje vai ter um. Diz que você vai. Vai levar um empresário amigo seu que também quer contribuir. Fala, porra. Alô. Garcia? Desculpem. É que houve aqui uma confusão. A secretária entrou de repente. Mas tudo bem. Eu posso levar um amigo? É um empresário, amigo meu. Ele quer contribuir também. Em sua confiança? Tudo bem. Não há problema. Tchau, então. Ah. Tchau, hein? Você não vai fazer isso comigo, não é? Você vai ficar calmo. Vai sorrir para os homens. Vai ser muito simpático. Senão eu vou explodir essa merda aqui. Você sabe o estrago que isso faz, não sabe? Ele deve ficar de pé, sem poder dormir. Ele vai perder a noção do tempo e ficará psicologicamente desorientado. E é aí que se dá a quebra da resistência. Rompe-se o seu moral e ele fala. Esse método, entretanto, é muito demorado. E vocês estão sempre com pressa, não é verdade? Quando você precisa de equipamento mais sofisticado, e você quer um trabalho rápido, um clube simples vai fazer. Se vocês não dispõem de aparelhamentos mais sofisticados e querem fazer um serviço rápido, basta um simples cacetete. O problema do cacetete é que tem muita gente que gosta. Eu fico aqui. Você tem até amanhã para descobrir meu irmão, tá legal? Mas como? Como? Se vira, senão eu mato você. O quê? Mas eu não fiz nada para ele ser preso. Nada. Fez, sim. Você é amigo dos homens. Paga essa gente. Você é igual a eles. Na próxima vez eu vou trazer uma de verdade. É horror a sangue. Eu já fui pior. Antes eu vomitava. O que é que era? Nada. Eu quero ver seu prisioneiro. Qual? Você sabe. É aquele que conhece o resente. Eu quero ver seu prisioneiro. Eu quero ver se. Eu quero ver se. Eu quero ver você. Esse homem está quase morto. Você é um idiota, irresponsável. Ah, é? Agora que eu estou quase conseguindo que ele fale, eu peino ele, amacio ele e vocês ficam às lojas. Fique sabendo que ele é duro. Diz que não sabe quem é o recente, mas eu tenho certeza que ele conhece até o Lamarca. E vocês não vão levar ninguém daqui, não, porque ele é meu. É meu! Me solta, porra, me solta! E ele vai ficar aqui até falar, até falar. Me solta, porra, vai deixar. Quer dizer que vocês querem levar o cara, não é? Se você não tivesse as costas quentes, ele te matava de porrada. Leva. Você não sabe que esse homem é importante? Pode levar. Agora eu quero ver vocês arrancarem alguma coisa dele. Eu quero ver vocês. Vai falando, vai falando que hoje eu tomei um paciente. Vai falando. Vai falar o quê? Fala tudo o que você sabe sobre o recente. Por favor, meu Deus. Fala, porra! Por favor! Eu já disse! Eu não sei quem é recente! Não! Fala sobre o recente! Escuta aqui, Geraldo. Não tenta me enrolar. Uma informação dessas... Como é que eu vou conseguir? Eu sei que você não pertence a nenhum grupo. Doutor Miguel, olha aqui. Vamos esquecer tudo. É melhor desistir enquanto é tempo, viu? Olha, vamos esquecer tudo... E você volta a trabalhar comigo. Doutor Geraldo Braulen. Seu tempo já acabou. Começa a fugir. Para mim, você é um homem morto. Espere! Espere! Eu sei, sim. Fala logo, Geraldo! Ele... Se meteu com um tal de recente. O que é isso? Não me interessa nenhum recente. Ele... Jofre... Está morto. É, Miguel. Morto. Onde? Onde é que ele está? Em algum lugar. Em São Paulo. Miguel, por favor. Eu não sei informar mais nada. Só me disseram... É que não adianta nem procurar o corpo. Nem o corpo? Vocês mataram o Jofre e não vão me entregar nem o corpo? É. Eles somem com o corpo. Miguel, você entende minha situação? Pelo amor de Deus. Eu não faço nada contra você. Eu não tenho nenhum poder. Eu também sou vítima. Miguel, por favor, fale alguma coisa! Eu não faço nada. Eu vou teihar do Okubeanu, repartir-me. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Vá, vôs! Eles vão me devolver ao corpo do Jofre. O que você quer fazer é uma tolice, uma infantilidade. Se fosse você, é um ato político. Você está se comportando de uma forma passional, e isso não tem nada a ver com política? Tem sim, Mariana. Não sou tão débil mental quanto você está pensando. Peraí, peraí, vocês não podem ir. Vocês têm que ficar com a tia Mariana. Vá, vá, vá. Vá, vá. Tá na hora de passar. Cá, vá! O senhor não se afastou do carro em nenhum momento, né? Não, madame. Ah, meu Deus do céu, esse negócio de bomba, isso acontece todo dia. A gente aqui não sabe, não é? Ah, é bomba, é tiro. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu odeio Nova York em junho, mas com esse clima é melhor ficar lá do que aqui. Cala a boca. Tá com a mulher. Eu tiro o motorista e levo o carro com ele. Ai, meu relógio, para, 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 para. Eu esqueci em cima da cama. Vocês dois, saem daí, rápido. Fica na tua, cara. Esse filho da puta é nos responsáveis pela tortura no Brasil. Homem, sai logo. Mas eu tô querendo sair. Sai logo, pelo outro lado, que moço, tá mandando. Vambora. Tá dando uma cagada qualquer, segue em frente. Entra na casa, rápido. Vamos embora, cara. É o Zé Roberto. Peraí, aguenta aí, aguenta aí. Peraí, aguenta aí. Peraí, aguenta aí. Vambora. 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 Tá entrando bem, moro? Puxa, cara. Que bom te ver. Vê-se aí, Ivan. Gente boa. Atira pra cacete. Era do VPR. Teve no Vale da Ribeira e conseguiu escapar. O comando tá reduzido a nós dois. Mas a luta continua. Soube que o Zé Gomes foi apanhado? O Edgar foi metralhado num posto de polícia rodoviária. O Jaime, lembra do Jaime? Tá numa boa em Paris fumando maconha. Virou hippie e fica tocando uma pautinha o dia inteiro. O que que é? Ele ia atirar em mim. Você acha que eu gosto de matar? Escuta aqui, Zé Roberto. Você sabe quem é a Garcia? Isso que você tá sentindo na barriga é um revólver. Me abraça, dá um sorriso aí pro teu pessoal e vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Miguel Godói da Fonseca. Então é você. Quero meu irmão vivo ou morto. Você tá louco, rapaz. Você sabe que uma pessoa que é capturada assim não volta mais. Está morto. Esquece isso, rapaz. Não há mais nenhuma complicação com você. Porto, aonde? Fala! Eu não posso falar, rapaz. Ele me mata. Fala, macho. Nós também podemos te matar, cara. Ele quem, cara? Quem é ele? Barreto. Doutor Barreto. Também tá procurando por você. Confere. Tá na lista. Torturador frio. Tá vendo? Pronto, agora pra me soltar. Você, hein? Você já matou quantos, hein? Fala, quantos você já matou? Garcia! Aqui! Garcia! Não fale a minha boca! Garcia! Garcia! Vambora, companheiro. Garcia! Garcia! Aqui! Vocês são seguranças de merda! Seleção sem problemas, estranha grama alta. Brasil propõe à OEA acordo contra terrorismo. Dois subversivos brasileiros chegam ao Chile e pedem asilo político. Representante da Guanabara é eleita Miss Brasil. Roberto e Paulo César são os Coringas de Zagallo. Brasil e Itália lutam hoje pela posse definitiva da Gilles Rimet. Brasil e Burstсти e Dega. Sua triste. Começa, Marta. Obrigada, Mariana. Toma conta a tua irmã, meu amor. Não deixa ela se sujar, não. Eu tenho algum dinheiro para viver e as crianças me viram. Também posso trabalhar, né? Olha, Marta, esse dinheiro é para isso mesmo. É para casos como o seu. Não quero, Mariana. Obrigada. Fernanda! Sua mãe está te chamando. Ela está certa, Miguel. O melhor que ela pode fazer agora é deixar o país. E você devia ir também. Você sabe que eu não vou sair daqui agora. Miguel, o que importa o doutor Barreto? O que adianta matar esse homem? Olha, não vai resolver nada. Sabe, o problema é muito maior. Miguel. Olha, eu não quero que você morra. Miguel, se você for, eu vou com você. Olha, Miguel, eu preparei os nossos passaportes. Olha, um outro nome, uma outra vida. Vamos, Miguel. Olha, quem sabe a escolinha, o nosso sítio vai dar certo. Vamos. Olha, o Zé Roberto também acha isso. Ele e o Ivan, eles sabem que não está dando mais, Miguel. Sabe, o negócio é deixar o Brasil agora e ir embora para ver se a gente consegue a volta num outro momento. Quando vai haver um clima para a gente mudar tudo, mas para mudar tudo mesmo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Um cara feio. Marcelo? Fernanda? É ele. Descobrindo a gente. Mas acho que ele me viu. Temos que chamar os outros. Mata. Já sei. Leva as crianças para o quarto. Podemos sair daqui, senão eles escapam. Vamos lá. Você não tem que esperar que eu chame a reforço? Não, agora não. Vamos tentar nós mesmos. Vamos lá. É ele. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Está tudo bem. Eu fico aqui. Era bom proteger o outro lado. Calma, calma. Ninguém ativa. Ninguém ativa. Eu quero uma arma. Fica calma. Vou tentar falar com ele. Quando for atirar, mira no saco para acertar na cabeça. Essa gente não é de papo. Atira primeiro, senão você entra. Doutor Barreto! Tem criança na casa. Não precisa atirar. Eu vou sair. Tudo bem. Pode sair. Mão na cabeça. Deixa sair as crianças e a mulher do meu irmão. Um dos homens que você matou. Quem foi isso? Nada. Fica aí um instantinho. Acho melhor deixar as crianças sair. Deixa de conversa. Todo mundo para fora. Vamos, garotão. Vamos. Vamos, garotão. Vamos. Vamos, garotão. Vamos. Vamos. Me cobre que eu vou buscar pra lá. Entra, Miguel! Té Roberto! Té Roberto! Té Roberto! Tudo bem, Mariana, mas é questão de liberdade. Hoje, sempre fui ambicioso. Você não acha que eu tô certa? Eles vão chamar mais gente. Temos que sair daqui agora. Vamos fugir daqui. Vou te levar ao peda-porto. Pé, deixa eu cunha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mete pau, companheira. Senta o pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.